Porque ela aumenta muito o nosso Poison, né? Como a gente já tem um Poison bem alto e ainda vai ter essa cinza de guerra que aumenta o nosso Poison Pouquíssimos bosses conseguem quebrar nossa postura durante essa animação Tem muitos que conseguem, por exemplo, o Mesmer consegue Caso você não saiba, quando ele vai dar aquela lançada ou o corte da lança Ela consegue quebrar sua postura, mas é obviamente que ele é absurdo Mas caso você sinta necessidade, por exemplo, de lutas contra o Radan utilizar Eu não utilizei, mas você pode utilizar Deixa na mão secundária, puxa ela, usando o tempo de um Poison Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?